Os gregos antigos tinham três nomenclaturas para definir o ser humano. Um animal racional, um animal político, um animal simbólico. Com a expressão animal racional diziam que nós éramos seres pensantes, capazes de reflexão, de questionamento. Com a expressão animal político apontavam justamente a nossa essência. Nós somos convidados a travar relações sociais. E com a expressão animal simbólico, expressavam justamente aquilo que é talvez a mais presente de nossa alma. Somos chamados a celebrar a vida com simbolismos, rituais, celebrações. O símbolo e a celebração nada mais é do que romper o tempo que às vezes nos escraviza. O símbolo nada mais é do que celebrar, tornar célebre as ações cotidianas. É uma brecha justamente para eternizar as nossas situações. E são nessas celebrações, de modo específico, nos casamentos, que a eternidade vem beirar o nosso dia a dia. São nos casamentos e celebrações que eu, como professor de filosofia, como pai, como esposo, como alguém que acredita que Deus abençoa o casamento, estou presente para trazer a minha palavra, para se tornar com a palavra de Deus, uma palavra eterna. São nos casamentos que se rompe a barreira do imortal e do mortal. E a eternidade se faz presente nos laços matrimoniais. São nessas celebrações que eu, com o meu serviço de palavra e cerimônias, simplesmente sou uma ponte de ligação com aquilo que não morre no humano, que é o amor. E a eternidade se faz presente nos laços. E a unidade que eu, com o meu serviço de palavra e cerimônias, que é o amor. E o amor.